Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Kraven, o Caçador. Kraven, o Caçador, surgiu na revista The Amazing Spider-Man nº 15, de 1964, onde seria contado brevemente a sua história de origem, que posteriormente seria expandida na revista Kraven, The Last Hunt. Nascido em uma rica família russa, Sergei Kravinov é o irmão de outro inimigo do Homem-Aranha, o perigoso supervilão Camaleão, um mestre dos disfarces que sempre buscava cometer crimes e atrapalhar a vida do escalador de paredes. Diferente de seu irmão, Kraven não era um criminoso, e utilizou seu tempo e dinheiro para aprender diferentes técnicas de combate, até um dia se transformar no maior caçador do mundo, o maior predador de todo o reino animal, e estando acima até mesmo de grandes feras, como o gorila e o leão. E para deixar clara essa superioridade, Kraven sempre andava com uma roupa feita com a pele de leão, para que todos soubessem que ele era a fera mais poderosa que existia. Após atuar vários anos como caçador, Kraven logo se cansou das suas antigas presas, após perceber que já havia caçado todos os maiores predadores do reino animal. Buscando um propósito, Kraven encontra seu irmão Dimitri, o camaleão, que revela que existe um herói em Nova York, uma mistura entre homem com aracnídeo. Ao ouvir sobre a existência de um novo tipo de fera, Kraven decide ir até Nova York para caçar o Homem-Aranha, e assim, exibir a sua cabeça em sua coleção de troféus. Dessa forma, Kraven inicia sua preparação para caçar o Homem-Aranha, e começa a estudar o herói, lendo todas as suas notícias no jornal, para descobrir sua forma de atuação. E enquanto lia as notícias, o vilão bebia um misterioso líquido de uma tribo africana, que poderia aprimorar a sua força, agilidade e sentidos, por saber que estava enfrentando um oponente de peso. Logo quando Kraven chega em Nova York, um imenso alvoroço é causado por causa da fama do personagem, e algumas pessoas passam até a apoiá-lo em sua missão de exterminar o escalador de paredes, como JJ Jameson, o chefe de Peter Parker, que sempre considerou o Homem-Aranha uma ameaça, e se Kraven iria enfrentar o herói, logo, Kraven seria o super-herói. Quem não gostou muito dessa história toda foi o Peter Parker, o Homem-Aranha, que logo seria atraído para uma armadilha do vilão, e travaria um intenso combate contra o caçador por sua vida. Mesmo sendo muito mais fraco do que o herói, Kraven possuía muito mais técnica em noções de combate, e assim, com uma extrema agilidade do Perícia, ataca o Homem-Aranha com um veneno, que o deixa brevemente desorientado, obrigando o teioso a recuar do combate, temendo por sua vida. Kraven venceu a primeira luta, mas não conseguiu obter o seu troféu, e com isso mais tarde, retornaria para um combate final contra o Homem-Aranha. Por estar ameaçando o teioso, o caçador sabia que a qualquer momento, o herói seria forçado a fazer a seguinte escolha, ou iria derrotar o Kraven, ou seria derrotado por ele. Dessa forma, Kraven só precisaria esperar, porque a qualquer momento, o Homem-Aranha estaria o perseguindo. Dito e feito, o herói começa a buscar Kraven pela cidade, e o encontra em um parque. Subitamente, enquanto o seguia, o Homem-Aranha é atacado por uma rede, por outro Kraven. Sem entender nada do que estava acontecendo, o aranha é surpreendido, e logo é incapacitado com um dispositivo que sugava toda a sua força. Desesperado, Peter controla todas as suas emoções, e utiliza seu fluido de teia para corroer aquele aparelho, estando agora livre, para poder utilizar totalmente o seu poder. Atacando o primeiro Kraven, o herói descobre que aquele era, na realidade, o camaleão. E assim, traçando a rota do outro caçador, o Homem-Aranha fica frente a frente com Kraven. Um novíssimo combate atravado, que termina com o aranha finalmente conseguindo derrotar o caçador, após prendê-lo em uma armadilha, salvando o dia, e principalmente, a sua própria pele. Mas essa não seria a última vez que Kraven apareceria, e faria a frente ao poder do Homem-Aranha, já que o vilão retornaria em diversas ocasiões, seja sozinho, ou acompanhado de supervilões, como quando se unia o Homem de Areia, Electro, Dr. Octopus, Abutre, e Mistério, formando o poderoso grupo Seis Tetos Sinistro, uma equipe de vilões do Homem-Aranha destinada a derrotar o Cabeça de Teia. Embora não possua nenhum superpoder, Kraven tem seus reflexos aprimorados a utilizar algumas poções, aumentando consideravelmente seus sentidos, força e agilidade, mas não a níveis sobre-humanos. Na realidade, sua maior habilidade é o vilão ser perito na arte da caça, sabendo exatamente como desenvolver armadilhas, e também, como lutar contra as mais diversas presas. Aparecendo em algumas mídias, Kraven, o caçador, está presente no desenho espetacular Homem-Aranha, também, no desenho Ultimate Homem-Aranha. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã do Kraven, o maior caçador do mundo. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo na manopla do YouTube e deixe aquele seu super like, jovem herói. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. E esse que é o Plash. Eu já fiz um vídeo de origem do Camaleão, o irmão do Kraven, o caçador. E também fiz um vídeo da origem do Abutre, outro vilão do Sexteto Sinistro. E você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.